Como baixar vídeo do YouTube pelo PC ou Notebook? Neste vídeo vou te mostrar como baixar vídeo do YouTube pelo PC ou pelo seu notebook. Mas antes de mostrar como baixar vídeo do YouTube pelo PC, já aproveita e se inscreve no canal. No seu PC, abra o navegador e entre no YouTube. Agora digite na barra de pesquisa o nome do vídeo que você deseja baixar. E antes de baixar o vídeo do YouTube pelo seu PC, configure a qualidade dos vídeos que você vai baixar. Para isso, vá até os três tracinhos na parte superior esquerda, procure por Download e clique nele. Agora na parte superior direita, procure por Configurações de Download, clica nele. Altere para a configuração que melhor te agrada. Eu gosto de deixar em Full HD 1080p. Feito isso, basta voltar duas vezes para o vídeo que deseja baixar e em seguida procure pelo botão Download, que fica logo abaixo do vídeo. Clique nele. Agora espere fazer o download do vídeo. E para encontrar o vídeo que acabou de baixar do YouTube, vá nos três tracinhos novamente, que fica na parte superior esquerda. Clique nele e pronto. O vídeo já vai estar lá. E se quiser excluir, é bem simples. Basta clicar nos três pontinhos abaixo do vídeo e remover dos downloads. Se você não está conseguindo baixar vídeo do YouTube pelo PC, é porque para baixar vídeo do YouTube pelo computador, você precisa ter a assinatura do YouTube Premium. Com ela você terá essas e outras vantagens em ser um assinante. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.